Apesar da baixa temperatura em São Paulo, uma grande plateia presente ao Morumbi. Para presenciar o jogo número 104 da série oficial entre Corinthians e Palmeiras, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Corinthians adiado Zé Maria, Sadilho, Escarlos e Pedrinho, Tião e Rivelino. Lindóia, Samarone, Mirandinha e Peri. A orientação do senhor Francisco Sarno, quando a partida é iniciada. E os primeiros lances se desenvolvem no campo do Palmeiras. Dudu retornando ao conjunto. Palmeiras é de Leão, Eurico, Baldoque e Luiz Pereira e Dé. Dudu e Ademir, Fedato, Hector Silva, César e Pio. Técnico Rubens Minelli. A cobrança de falta, o Palmeiras para a área, Fedato na penetração, perigo. Está aí o primeiro gol. César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. A penetração de Fedato de Ademir da Guia. O tiro de Ademir. A conclusão rápida de César, embora a bola parecesse entrar já no gol. E toda a festa do Palmeiras com a marcação desse primeiro tento. Para César e para Ademir da Guia, que aparece aí sendo cumprimentado pelos jogadores albiverdes. Princípio de jogo, Palmeiras 1, Corinthians 0. Corinthians bola. Zé Maria. Aí está Tião. Com Zé Maria. Toda a equipe do Corinthians na frente. Trabalho de Lindóia. A defesa já é feita por Ademir e o recuo até o keeper Leão da equipe bombenense. Juiz Armando Marques. Auxiliares Rubens Paulis e Carlos Afonso Lopes. Lançado o Peri. Sai Baldock na cobertura. Peri insiste. Agora com Eurico no lance. O último toque do corintiano Peri é arremesso do Palmeiras. Na série de 103 jogos realizados até aqui, o Corinthians ganhou 42, o Palmeiras 36. Registraram-se 36 empates. 25 empates, aliás. Ademir. Zé Maria intercepta. Há uma falta marcada de fedato sobre o zagueiro Zé Maria da equipe corintiana. O trabalho de Rivelino ao nível da linha média do Corinthians. Sadi. Largou com Samarone. Observa a corrida de Rivelino, faz o lançamento, 10 está a tempo. Novamente Sadi. Em Samarone, isolado. O jovem ponteiro corintiano Peri. O artilheiro do Corinthians, Mirandinha. Há um bom lançamento para o Tião com o corredor. Ademir procura trabalhar a avançada. Samarone. Tião, de qualquer forma, não houve nenhum problema. O Palmeiras, em todos os jogos contra o Corinthians, consignou 173 gols. O Corinthians fez 153. O total de gols marcados no derby é de 326. Para quem é o cartão amarelo? Para o Baldoque. Cartão amarelo para Baldoque. Zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. São os primeiros instantes de jogo e o Palmeiras já tem 1 a 0. Ou é para o Leão, a coisa? Pelo gesto, o Leão parece que concordou com o Sr. Armando Marques. Luiz Pereira joga como lateral. O Dé já está no meio do campo. Olha aí, recebendo a bola. Mas entregou mal. Tião. Lindóia faz uma triangulação com Zé Maria. Mirandinha lançado, mas dispersivo no lance. Luiz Pereira já está dominando a situação. Um lançamento longo de Eurico, procurando Hector Silva. Vai Pedrinho na jogada. Boa saída. Peri com Pedrinho. Coríntia sofreu o impacto do primeiro gol. Um gol marcado logo no início da partida. Mas parece saber conduzir bem a bola. Pelo menos não se afoba. Dudu. César. Luiz Carlos entra, Dudu recupera a bola. Observem o tempo de jogo no primeiro período. Placar é de 1 a 0 para o Palmeiras. Armando fazendo sinais aí. Dizendo ao massagista que precisa ou não precisa. Mas de qualquer forma, vai lá, mata. César caído. Palmeiras já realizou no Campeonato Paulista nove jogos. Ganhou 13 pontos. Perdeu 5. O seu artilheiro é o moço que está contundido. Aí o César com 5 gols. É um ataque de 19 gols. Uma defesa sofrendo 9. Em arrecadação, o Palmeiras está em terceiro lugar com 1.281.124. Dentro dos antigos. Com arremessa do Palmeiras com Eurico. Há uma falta. Eurico vai fazer a cobrança. Bola perigosa. A do atento no gol. Já o Corinthians tem 10 jogos com 11 pontos ganhos. 9 perdidos. Tem o artilheiro Mirandinha com 7 gols. O ataque fez 12 e sofreu 10. Em arrecadação, está em segundo lugar. 1.384.705 dos antigos. Essa movimentação toda da torcida para uma arrancada de Mirandinha. E houve uma falta. Correu Lindonha, não aproveitou. TV 2 Cultura São Paulo. TV Aratu, canal 4 de Salvador, Bahia. TV Tibagi de Apucarana. Valdoque e o arqueiro Leão. Pio, que está retornando à equipe. Rivelino cortando para Sadi. Foi Dudu. Ganhou o páreo. Abre bem o jogo a Héctor Silva. Uma penetração perigosa. Rolou para César. Atenção. Está aí o segundo gol do jogo. César, número 9. Palmeiras, 2. Corinthians, 0 no Morumbi. Esporte é cultura. A festa da torcida palmeirense em Morumbi. Com os 2 a 0 em 7 minutos de jogo do primeiro período. TV 2 Cultura. Com a TV Morena de Campo Grande, canal 6, Mato Grosso. Vai aqui também uma saudação à população de Campo Grande. Uma das cidades mais importantes do estado no Mato Grosso. Uma população aproximada de 145 mil pessoas. Uma agricultura muito forte. Pecuária também. Um ponto de pouso de grandes pescarias no interior do Mato Grosso. Campo Grande está conosco. Nessas transmissões esportivas. Através da TV 2 Cultura. Pela sua TV Morena, canal 6. Peri. Peri ainda com Samarone na área. Girando. Luiz Pereira aliviou. Lindóia no lance com Luiz Pereira. Zé Maria está bem adiantado. Mas Pio recua. Vai auxiliar a defesa. Acaba o Corinthians conseguindo um escanteio. Zé Maria. Boa bola para Tião. Tem chance até de arramatar. Preferiu Samarone. Corinthians ainda prefere o toque de bola. Não arrisca os tiros de longe contra o gol. Valdóia, Samarone, Leão. No esporte o 2 está em todas. Relatando, orientando, esclarecendo. Veja esporte na cultura. Corinthians com Tião. Agora sim arrematou de longe. Valeu a tentativa de Tião. Eis o número 5 do Corinthians. Aplaudido pela sua plateia. Recebendo vaias de ser normal da torcida palmeirense. Aplaudido pela sua plateia. Descida do Palmeiras com Ademir. Hector Silva tentando o toque de primeira. A defesa não deixa. E Rivelino procura sair jogando com Samarone. Vai Pio em perseguição. Tião. Rivelino, Tião. Falta de Samarone. Armando usando a sua energia habituera. A sua energia habitual. A habituera também é esquisita aqui. E o placar já é de 2 a 0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um de Ademir. Outro de César. Zé Maria. Zé Maria. Tião. Lançado. Lançado, Sadio. César apanha. Procura carregar sozinho César. Reclama a falta e resolve continuar jogando. Fedato com César no lance. Ademir. A César. A César. Na hora do arremate foi lá. O Peri atrapalhou. E evitou uma situação de perigo para a retaguarda conitiana. O fã-clube de César se manifesta no Morumbi. Lindóia. É o Pio sendo assistido aí pelo doutor Nelson Rossetti. Enquanto a defesa do Palmeiras sai jogando com Dé. Abaldoque. Para o Leão. Luiz Pereira. Voltou o Pio. Ademir lançado. Zé Maria cortou. Vai o Fedato. Boa progressão de Fedato. Atenção. E olha lá. O Ado está numa situação delicadíssima hoje. Corinthians com Tião pela... Já na intermediária do Corinthians. Lançando Lindóia pela ponta. Rivellino. Tião. Observem o tempo de jogo no primeiro período. Corinthians 0. Palmeiras 2. Lindóia. Luiz Pereira anteespou-se a Mirandinha. Deu a Ademir da guia. Abribeu o jogo a Héctor Silva. Eurico. As voltas com Perico e Mirandinha. Houve falta do ponteiro. Corinthians bola Rivellino. É uma boa descida de Samarone. Lançada a área. Luiz Pereira. Até César. Pio. Dudu. Pio. Palmeiras joga fácil, né? Fedato está impedido. Esporte é cultura. Um grande país também se forja nos campos esportivos. Dirija com cuidado. Peri tentando, mas a defesa do Palmeiras está atenta. Já é marcada uma falta. Agora uma falta técnica contra Pedrinho. E cartão amarelo para Pedrinho também. Luiz Carlos subiu bem. É o Lindóia. Rivellino lançando o Mirandinha. Baldoque pela frente. Cobriu o Baldoque. Leão saiu do gol, defendeu e Armando considerou normal a entrada de Baldoque. César. E Rivellino tocando para o arqueiro Abo. Pratique esporte. O Brasil precisa de você nos campos esportivos. Lançando o Pio. Lançando o Pio. Lançando o Pio. Lançando o Pio. A volta de Dudu. Parece dar uma movimentação completamente diferente ao conjunto do Palmeiras. Jogador experiente. Habilidoso. Lutador. E aí o pessoal do banco. Curtindo um friozinho aí. É o banco do Corinthians. Mirandinha de novo. É o Lindóia. Vai experimentar de esquerda. Aqui o banco da sociedade esportiva Palmeiras. Uma certa tranquilidade. 2 a 0. 2 a 0. Corrida de Pedrinho. Vai Fedrato no lance. Pedrinho gira bem. Dando a Rivellino. Procurou Tião. Peri. Peri. Palmeiras bola. Ademir. Fedato. E Eurico. Observem o tempo de jogo. Primeiro período. Placar é de 2 a 0 para o Palmeiras. Hector Silva. Pio. Um outro que voltou ao conjunto e que dentro do esquema funciona muito. Lindóia. Meio de campo Samarone. Com o Rivellino. Samarone perdeu o passo. Eurico domina da Baldoqui. Toca a bola para Hector Silva e daí a Eurico outra vez. Ademir na penetração. Entrada de Luiz Carlos. Faltosa. E Armando vai lá ter uma conversinha com Luiz Carlos. Corinthians vai providenciar a formação da barreira. É uma falta de uma boa distância, mas não deixa de levar perigo à cidadela corintiana. Corinthians perde por 2 a 0 e César vai tentar a cobrança direta. Vai ele. Levantou para a área apenas Luiz Carlos. César vai lá. Mas Rivellino domina. Mirandinha. Samarone. Rivellino. 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 Héctor Silva. Sadi para Zé Maria Luiz Carlos Corinthians ainda no seu campo de defesa com Samarone Agora esticando a bola até Tião Na frente tem três homens Peri, Mirandinho e Lindóia, lançada a bola Leão já tranquilamente dominando a situação Novos e grandes estádios estão surgindo no Brasil Frequente-os, prestigie os espetáculos esportivos Sua presença é muito importante ABC, a voz de ônibus informa pela Rádio Nacional Vem Campinas Toninho Primeiro gol no São Paulo Agora São Paulo 1, Guarani 0 Tião tocando a bola Para Samarone Procura abrir para Peri O toque de Eurico Armando Marques hoje parece que não está lá muito bravo não Até sorridente conversando com os jogadores assim Muita delicadeza Acho que é o frio Rivelino partindo para a bola Luiz Pereira cortando Peri Tião Rivelino E vai o Peri de novo Dudu Rivelino Errou E vai o Palmeiras agora em contratar Volta todo o pessoal para a defesa do Corinthians Lançados Lançados A direita Hector Silva Observem o tempo de jogo Primeiro período Placar é de 2 a 0 para o Palmeiras Um de Ademir Outro de César Dião para Rivelino Luiz Pereira no corte Rivelino recupera para o Corinthians Samarone Lindóia pela ponta Pio vai lá dar o combate E no final das contas a bola vai a linha de fundo em tiro de gol para o Palmeiras executar Palmeiras líder do campeonato juntamente com o São Paulo Futebol Clube Até agora Ademir Pedato Boa bola de Rivelino para Lindóia Observou bem e fez um ótimo lançamento Lindóia cruzando Eurico vai lá Peri E Leão Fique sabendo que você pode estudar depois do ginásio vendo E agora José Curso de orientação profissional da TV2 Cultura As segundas-feiras às 20 horas Descida de César Na jogada Ademir Agora Dudu Ademir Grande bola Atenção Almeiras está chegando lá com muita facilidade Rivelino lançando Mirandinha São dois O Dê corta O Dê complementa e o Leão segura a bola TV2 Cultura Aratu de Salvador Aratu de Salvador Morena Canal 6 Campo Grande Mato Grosso Centro América de Cuiabá Cidade Branca de Corumbá Tibagi de Apucarana Tenta Rivelino Uma nova descida Samarone Boa bola de Samarone Pio É escanteio Percebam nos telespectadores o papel que desenvolve Pio na equipe do Palmeiras É um homem que vai à frente Que faz o trabalho de armação e que defende E defende muito Aí ele de novo Rivelino Tião Lindóia Continua o Lindóia Levantou a Zé Maria para Mirandinha César Agarrado o César Porque na corrida Tinha levado facilmente a Luiz Carlos Cartãozinho na mão Para o Luiz Carlos agora Ademir com Pio Área do Corinthians Riveli Mirandinha Samarone Palmeiras É um time que joga absolutamente tranquilo Vá o Pio Tem Ademir colocado Tentou o arremate Pio Errou mas continua com a bola Cruzamento sai Pedrinho cortando Corinthians Samarone Rivelino Observem o tempo de jogo Placar de 2 a 0 Ganha o Palmeiras Boa bola de Rivelino Outra vez para Lindóia Bom tiro Bom tiro Rivelino tem feito os lançamentos extraordinários para o ponteiro Lindóia que está voltando aí no momento E ele agora vem Tião Tião Perico e Eurico na marcação Foi lá o Fedato E Dudu E Dudu Não é do juiz não Dudu está pedindo ao pessoal que vá logo formar aí uma proteção na área 2 a 0 mas o Dudu não quer saber de coisa Está preocupado ainda Samarone Samarone Rivelino Grande bola hein Tanto chute como o toque do arqueiro Leão mandando a escateio Lindóia Zé Maria foi a frente Tem chance de cruzar Peri aparece Recua para Pedrinho Peri de novo Sabi Rivelino Apenas este homem no campo do Corinthians Luiz Carlos Atenção senhor Samarone atrapalhou-se Enquanto Dudu Desce para o Palmeiras Hector Silva Corte de Luiz Carlos Vem para o outro Luiz O Pereira do Palmeiras Até Baldoque Teorico Hector Silva Toque para Fedato Com Sabi pela frente Hector Silva Mediu Levantou Ademir na área Mas já alivia a retaguarda do Corinthians Com o gaúcho Sabi fazendo a descida Samarone Samarone Rivelino Para a área Leão TV 2 Cultura TV Aratu Canal 4 Salvador TV Morena De Campo Grande Canal 6 Centro América De Cuiabá Cidade Branca De Corumbá E Tibagi De Apucarana Lançamento de Pio O que o Luiz Pereira está fazendo aí na ponta esquerda Tião Mirandinha Samarone Rivelino Buscando a quem entregar a bola Recebeu Pedrinho Mas lançou mal Fedato pelo Palmeiras Foi falta Falta de Pedrinho Sobre Fedato Observem o tempo de jogo Estamos no primeiro período ainda Palmeiras 2 a 0 Frente ao Corinthians Campeonato Paulista Na área César Bandeira levantou Pé alto do César Então Tapinha lá Aplaudindo o Bandeirinho Agora foi o Sadie Cortou o Baldotti Fica a bola com Pedrinho Aperi Rivelino Decordando E Pio recebendo na intermediária palmeirense Agora Mirandinha E Admir sai jogando A César Devolveu mal César Luiz Carlos Rivelino Rivelino Lindóia De esquerda Personalidades Às segundas-feiras Às 21h30 Homens trabalhando Às terças Às 21h Na TV2 Cultura Hector Silva A César Admir Abre lá para o Fedal Eurico adianta-se Procura Pio No lance Rivelino E comete falta Marca Armando Marques Rivelino Pelo jeito Não gostou da decisão E esta é uma falta Bastante perigosa Contra a meta Do Corinthians Pio caído O Armando Muito sentimento Pergunta Se está tudo bem Ele diz que está Faz ele próprio Aí a sua ginástica Seu movimento De músculos Pronto Tá bom Vai partir César Ficou com 10 Leve seu filho ao clube Faça-o praticar esporte Esporte É saúde Esporte Também é cultura Zé Maria Lançando Lindóia Lançando Lindóia Arrive Lindo Lindóia Bom cruzamento Mirandinha Primeira grande chance Do Corinthians Perdida Mirandinha Que é o artilheiro Da equipe Fedato Lateral Lateral Coríntians Samarone Rive Lino Rive Lino De novo Lindóia Pela ponta direita Boa finta Adiantou um pouco a bola 10 Está atento Faz proteção E ganha o tiro De gol Vacine seu filho Contra paralisia Infantil Leve-o ao posto De saúde Mais próximo De sua casa Observem o tempo de jogo No Morumbi Primeiro período Palmeiras 2 Corinthians 0 Campeonato Paulista Lé vai caminhando Ninguém Vai perturbar A sua marcha Pio Lançamento longo Entra Hector Silva Mas Pedrinho Está atento Tempo de jogo No Morumbi 2 a 0 Palmeiras Pio Agora Dudu No lançamento Na esquerda Para Luiz Pereira Palmeiras Palmeiras no campo Intermediário Fácil Quem é que caiu Aqui o César A bola é tocada Fora de campo Para que seja assistido O César Está sentado Aí O Doutor Nelson Já chegou Tá bom César Luiz Pereira Luiz Pereira É Tião É Tião É Tião pelo Corinthians Vira o jogo Lá na esquerda O Pedrinho Peri Peri Chance para cruzar O cruzamento sai De Alivia De Alivia De Alivia Vamos procurava Amparam a cidade Próxima de São Paulo Clima excelente por sinal Um grupo que vem prestigiar Todos os espetáculos esportivos Eurico para a área Não há perigo nenhum É apenas mais um tiro de gol Para Ado executar Aprenda línguas Acompanhe os cursos especializados Da TV2 Cultura De segunda a sexta-feira Às 18 horas e 30 minutos Sadi Luiz Carlos Vai toda a equipe do Corinthians Para o campo do Palmeiras É Samarone Lançando o Peri É o finzinho do primeiro período Palmeiras 2 a 0 Marcada a falta de Peri Dentro da área do Palmeiras Olha aí uma parte da plateia do Morumbi Público muito bom Para o tempo que nós temos hoje Deve ser considerado excelente Nós temos a impressão que o jogo deve terminar com luz artificial Vai escurecer logo logo Já está escurecendo Corinthians Bola bateu em Dudu E Dudu sai jogando Percebam aí Vamos chegar já já A marca dos 45 minutos E o Armando nem espera chegar Já apita o fim do primeiro período Placar de 2 para a sociedade esportiva Palmeiras Zero para a equipe do Corinthians Nos 45 minutos iniciais de Morumbi Esporte também a cultura Morumbi-São Paulo Etapa derradeira de Palmeiras e Corinthians Adãozinha novidade na equipe corintiana Substituindo a Samarone Placar do primeiro período Palmeiras 2 a 0 2 de César Camiseta número 9 Palmeiras no campo de defesa Hector Silva Intercepta Pedrinho Pedato tenta descida Pedrinho no lance A falta contra a equipe do Corinthians Eurico para a cobrança Vai César na jogada Pedrinho cortando outra vez Eis Adãozinho Rivelino Adãozinho Peripe na extrema Bom toque na área para Mirandinha Gira Rivelino ainda pode colocar na área Leão Lindóia Armando já empugnava o lance TV 2 Cultura TV Aratu Canal 4 Salvador TV Tibagi de Apucarana TV Morena Campo Grande Canal 6 TV Centro América de Cuiabá E TV Cidade Branca de Corumbá Compareça sempre aos estádios Prestigie os espetáculos esportivos Sua presença é muito importante Peri Boa penetração Lançamento é feito Lindóia chega tarde Zé Maria Perigo Perdeu o passo Zé Maria Leão estava atento segurando a bola Caído Mirandinha na área do Corinthians O Rivelino vai reclamar do jogador Paul Dock Armando pede a presença de Maca no campo Já é conduzida a Maca ao local onde está caído Mirandinha É reinício de jogo no Morumbi com o Palmeiras Vencendo por 2 a 0 Mirandinha vai ser assistido fora de campo Corinthians por cortesia põe a bola fora O Palmeiras agora vai arremessar através de Dé A Luiz Pereira Pedrinho Rivelino Falta a ponta Armando Marques Cometida por Paul Dock É uma falta sob medida para o jogador Rivelino fazer a cobrança Corinthians voltou mais impetuoso nesta fase derradeira Procurando forçar a situação, diminuir esta vantagem no Palmeiras Barreira preparada Rivelino colocado Partiu Rivelino Leão defendeu Mirandinha Está aí o gol do Corinthians Mirandinha Número 9 Agora Palmeiras 2 Corinthians Um no Morumbi As coisas podem complicar agora Palmeiras 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 É Ademir Lançado Fedato pela extrema Hector Silva Hector Silva Pedrinho corta Dá para Peri Adãozinho Tião Vai embora o Tião em largas passadas e a torcida do Corinthians inflama-se aqui no Morumbi Entra Ademir César Contra-ataque do Palmeiras perigoso Na hora do tiro, dois homens sobre César César sentou, reclamou e Armando mandou prosseguir Mirandinha na jogada Falta de Luiz Pereira sobre Mirandinha E Armando chama Luiz Pereira Já vai o cartãozinho amarelo também para Luiz Pereira Palmeiras já não é mais aquela tranquilidade do primeiro tempo Já se percebe um certo nervosismo A vantagem ainda do Palmeiras 2 a 1 Corinthians pela direita Rivelino Marcado por Dudu, cercado por Dudu, Lindóia Tião Rivelino arremata Que tiro espetacular e a trave salvou Corinthians ainda, Mirandinha Vai Baldoque, vai Peri Linha de fundo, bola Que pelotaço do Rivelino na trave Hector Silva Vai Pedrinho Ademir Presenteou Tião Lindóia recuou mal para Zé Maria Assim mesmo conseguiu controlar para Luiz Carlos Sadir Peri Adãozinho Boa bola para Zé Maria Falta sobre Zé Maria Ele prosseguiu jogando Lindóia Tião Arrematando Levanta os braços dos jogadores do Corinthians Reclamando um toque na área Mas foi marcado na realidade Foi condição irregular do ataque do Corinthians Baldoque Baldoque Tião Vai ter na jogada e faz o corte para o Palmeiras Por trás veio Cometeu a falta Lindóia Armando marcou Veja as jornadas esportivas da TV2 Cultura Aos sábados e domingos às 4 da tarde Ademir tocando na área para César Luiz Carlos pela frente César tenta a jogada pessoal Sadir cortando Dé Para Ademir Apio pela extrema Boa penetração Hector Silva Hector Silva Fedato Escorrega Assim mesmo Domina a bola Sadir Sadir na área As voltas ali junto à linha de fundo Sadir Consegue colocar a bola entre as pernas de Fedal Pedrinho 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 Lançando Tião Profundidade para Rivelino Lembaldóia para a cobertura Peri Pingando na área E salto de Olindóia ainda Observem o tempo de jogo no Morumbi Palmeiras 2 Corinthians 1 Palmeiras César os 2 Corinthians Mirandinha Coríntias de novo Mirandinha Isolado Baldock vai no lance Dá cobertura A sobra é de Luiz Pereira Entregando a Dé Para o meio do campo Zé Maria faz a interceptação Dando a Lindóia pela ponta O giro vem até Adãozinho À esquerda Rivelino O toque é mal executado Insistiu ainda Adãozinho Peri Rivelino Eurico na cobertura A Peri Palmeiras procura voltar ao toque de bola Ademiro rolando na esquerda para a Dé É Luiz Pereira avançando César Pedrinho foi lá e aliviou Dudu recupera De novo Pedrinho à frente de Fedato Tocando para Adãozinho E Rivelino já desesperado pedindo bola Ele quer ir para a frente Mirandinha Baldock vai E recua para o Kieper Leão Fazer a defesa Hector Silva Fedato Hector Silva Bom cruzamento César subindo Vai Zé Maria E apenas apara a bola Para a defesa De Adão Pratique esporte O Brasil precisa de você Nos campos esportivos Veja a linha de filmes Da TV2 Cultura Dudu cobrou uma falta Para Ademir Desce Ademir A defesa mais ou menos aberta Agora procura fazer bem a marcação Adãozinho foi cortado Zé Maria Com Pio pela frente Boa jogada de Pio Outra boa jogada Parando Enganando Finalmente há o domínio Da defesa corintiana Veja o Rivelino Lá pela direita Lindóia Na marcação De Levou De Acabou ficando com Dudu Agora Pio Balmeiras no ataque com Dudu Dando a César De longe César Experimenta TV2 Cultura TV Aratu Salvador Tibagi de Apucarana Morena de Campo Grande Centro América de Cuiabá Cidade Branca de Corumbá É Morumbi São Paulo Período Terradeiro de Corinthians Palmeiras e Palmeiras Palmeiras 2 a 1 Rivelino Mirandinha Rivelino Armando Tentou atirar Não encontrou oportunidade Continua trabalhando Experimentando Rivelino Lança a área Mas Luiz Pereira faz o corte César Luiz Pereira Pois é Maria Vai Luiz Pereira insistindo ainda Pio Perigo para o Corinthians Observe o tempo de jogo no Morumbi Fase derradeira Palmeiras 2 a 1 Corinthians vai fazer uma alteração Está sendo preparado o Natal pela equipe do Corinthians Já está em Campo Natal Comunicando ao senhor Armando Marques a sua entrada em campo Sai o ponteiro Lindóia Sadi Abriu o jogo para Adãozinho Tentou Natal pela ponta O corte é feito por 10 Pio A bola bateu em Natal e ficou com Adãozinho E ele devolve ao Natal Tempinho pela frente Adãozinho Natal Dé faz a cobertura Hector Silva O Pio tentou fazer a devolução Mas o Hector Silva estava parado Adãozinho Adãozinho Lançado o Mirandinha Baldoque entra Luiz Pereira também Mirandinha quase ainda acreditando Quase toca na bola Mas a Maria Com o Pio pela frente Sobrou para o Natal Ademir César jogando pela esquerda Hector Silva Rivelino Rivelino Palmeiras prepara Leivinha Enquanto Mirandinha tenta a descida E Luiz Pereira toca a bola pela linha de fundo É escanteio contra a meta do Palmeiras Adãozinho Girando para a direita Dé espera a passagem de bola pela linha de fundo Ganhando tiro de gol TV2 Cultura Esporte é cultura No grande país Também se forja nos campos esportivos Leivinha Camiseta Número 16 Na equipe do Palmeiras Leivinha No lugar de A torcida E vai Leivinha Ele substituiu a Hector Silva Pedrinho na área Fedata insiste Sadir corta Sobrou para Leivinha Arremata Mas o tira fraco Então Tião pode tentar o contra-ataque do Corinthians Com Rivelino Mirandinha Rivelino Na ponte esquerda Peri Tocou para Mirandinha Arrematou Mirandinha Linha de fundo Aos domingos na TV2 Cultura Brasil este desconhecido Cultura em questão Futebol sempre às 22 horas em ponto Observem o tempo de jogo É a fase derradeira no Morumbi Palmeiras 2 Corinthians 1 Pedato com Leivinha Ademir Leivinha 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 Eurico Tocou para Ademir A Eurico Vai tentar o tiro Chance de Eurico atirar Sadir cortando vai teão arremata mas é comete o toque para evitar mais um contra-ataque do corinthians poderia ser perigoso tentando ser o virandinha lá pela ponta aponta o bandeiro arremesso pertencendo à equipe corinthiana o morumbi já tem luz artificial de acordo com o previsto tempo bastante nublado fechado em são paulo escurece rápido leivinha lançou leivinha na área e ninguém foi lá Ado devolve mandando a Peri Adãozinho toque para Rivelin Peri Adãozinho e Valcorinthes à frente Adãozinho carregando cruzando muito forte o cruzamento dirija sempre com cuidado observe os sinais de trânsito nas ruas e nas estradas césar com leivinha vai saber na jogada armando paralisa marcando a falta contra a equipe do corinthians Dê para Ademir Dudu para Dê Zé Maria faz o corte à frente de Pio e armando a ponta a bola pertencendo à equipe do corinthians Adãozinho lançou Mirandinha veio Baldock fez o corte Ademir lançamento em profundidade para César apenas Luiz Carlos pela frente mais um homem aparece e César continua dominando Leivinha César Leivinha saiyado do gol saiyado do gol Corinthians na penetração com Tião Adãozinho arrematando Aí o segundo gol do Corinthians Adãozinho Número 14 empata para a equipe do Parque São Jorge Agora no Morumbi Dois para a equipe do Palmeiras Dois para o Corinthians Adãozinho Palmeiras, Leivinha De longe tenta Palmeiras Leivinha num pelotaço Aí o terceiro gol do Palmeiras em Morumbi É o quinto tento do jogo Palmeiras 3, Corinthians Dois, Leivinha É aquele negócio Quem não veio perder um grande espetáculo E quem está no Morumbi enfrentando o frio Deve se sentir satisfeito com o frio e tudo Porque um jogo assim vale a pena Não tem pressão que não vai ficar nisso não Deve aparecer mais gols por aí Tião, Natal Tião, penetração feita Saiu do gol Corinthians Tião, número 5 3 a 3 no Morumbi Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Neivinha 3 a 3 Tião Esporte é cultura Futebol com o gol é outra coisa Palmeiras bola Ademir Luiz Pereira para Eurico A Dudu A Dudu Eurico Leivinha Lançado o pedaço pela ponta Cortando Pedrinho É escanteio Ado saindo bem do gol E a explosão da torcida do Corinthians com a defesa de Ado Peri Rivelino Lançado o Zé Maria O Natal passou a jogar pelo Miolo Zé Maria retarda para Tião Vai Ademir na bola dividida Natal Zé Maria Natal Rolando na área para Tião Levantou Mirandia Sobrou para Rivelino Abriu para Peri Atenção Perigo Olha A torcida do Corinthians Marca sua presença com o grito tradicional Sabia aliviando mas espanando a bola Pedrinho corre para evitar o escanteio e evita E ganha o lateral 3 a 3 o placar de Morumbi Armando marca a falta Contra a equipe do Palmeiras Observem o tempo de jogo Natal 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 ainda insistindo prendendo bola pela direita Adianta-se Zé Maria Tentou o toque para Rivelino e intercepta Ademir Rivelino vai lá e insiste Ademir também Epa Tem que ouvir Vamos com calma Está um jogo tão bonito Cartão amarelo para os dois Cumprimentam-se agora Ademir e Rivelino Dois grandes jogadores de futebol brasileiro São os nervos né Uma partida nervosa 3 a 3 Palmeiras começou fazendo 2 a 0 O Corinthians empatou Palmeiras fez 3 a 2 O Corinthians de cima empatou Temos mais 15 minutos ainda Leivinha Pedrinho Adousio Adousio Pio César lá pela extrema esquerda Vai na cobertura Luiz Carlos Pio também vai no jogo Girou para a área Pio César Penetra César Ado saindo Confusão Vedato Luiz Carlos salvando Observe o tempo de jogo na fase derradeira em Morumbi 3 a 3 Corinthians e Palmeiras 2 de César e 1 de Leivinha para a equipe do Palmeiras O Corinthians marcando com Mirandinha Adãozinho e Tião Escanteio favorece a equipe do Palmeiras A equipe do Palmeiras Leivinha saltando César entrando Tentando atirar ainda Na dividida Leivinha com Tião Natal aparece Eurico entra no jogo pela equipe do Palmeiras Da Fedato Cruzamento de Fedato Cruzamento de Fedato Ado saindo Entrada de Leivinha ainda Tentando atirar ainda no jogo pela equipe do Palmeiras Junca de Corumbá Tibagi de Apucarana Armando a ponta falta contra a equipe do Palmeiras Rivelino recebe Abre na esquerda para Peri Adãozinho Peri Adãozinho e Peri trocando bola Peri resolve retardar quase no meio do campo para Sadik Mas tem campo aberto e pode progredir um pouco Peri Tentou Rivelino Ademir cortou E agora é uma briga danada entre César Ganhou César na primeira Mas Luiz Carlos se recupera a tempo O César reclamou em altos brados do jogador Do árbitro Armando Marques E o Armando aponta a falta técnica do jogador César Tião Natal Leivinha Com Ademir da guia no lance Adãozinho mandando a Tião Toque para Rivelino Devolveu a Tião Dudu vem por trás Tião caiu Armando estava pertinho do lance Diz que a jogada foi normal E o Palmeiras continua levando a bola à frente Leivinha em profundidade tentando César Luiz Carlos corta Peri Rivelino Combate de Dudu sobre Rivelino Leão mirandinha Voltou para Rivelino Procurando pintar Procurando armar Baldock vai atirar Luiz Pereira entrou para aliviar Vai embora Luiz Pereira Gosta de dar uma fugidela lá para o ataque César Forte de Zé Maria para Adãozinho Rivelino Rivelino Longo passe para Natal Um voo do Natal Lê sobre o jogador do Palmeiras Agora falta de Zé Maria sobre César Fase derradeira do encontro no Morumbi Palmeiras e Corinthians empatados em três gols Ademiro Bola para a área Pedrinho Peri Rivelino Tem dois homens à frente Olha o tiro longo de Rivelino Corre Natal Corre Milandinha Já sai Leão do gol Leivinha Armando a ponta A falta contra a equipe do Corinthians Num jogo nervoso como este Apesar de uma distância relativamente grande Uma falta perigosa contra a meta de Ado Preocupado aí o Ado A barreira é providenciada Pio toma distância Dé também tem posição para bater a falta Mas vai o Pio mesmo Ado Aprenda línguas Acompanhe os cursos especializados da TV2 Cultura De segunda a sexta Às 18 horas e 30 minutos Palmeiras no ataque Luiz Carlos aliviando Vai Adãozinho Conseguiu tocar para Peri E vai começar um contra-ataque do Corinthians Peri ganhou a intermediária Vai para a direção da área Vira o jogo para Tião Perdeu o passo Tião Escorregou Então Pio domina para o Palmeiras Entre Zé Maria E Fedato A jogada termina com falta de Zé Maria Dé Retardando para Dudu César Lançou para a área Corte de Sadi Rivelin Outra bola longa de Rivelin Buscando Natal Luiz Pereira vai dar cobertura Vai Mirandinha no lance Não pode recuar Natal vai para o combate Luiz Pereira tentando a jogada Junto à linha de fundo Natal colado a ele Bandeirinha atento Armando vai para as proximidades do lance também Armando acabou punindo uma falta Contra a equipe do Corinthians Observem o tempo de jogo Restam apenas 5 minutos para acabar E quase nem saiu do Morumbi E ninguém acredita seja este o resultado final ainda Nem com tanta reviravolta no placar Rivelin Rivelin abrindo os braços e reclamando O negócio foi para o lado de lá Em favor do Corinthians O arremesso Tião Vem Ademir Vem Dudu Tião dá para Rivelin Vira o jogo na direita A Adãozinho Atrapalhou-se Adãozinho Pio vai lá Mesmo caído Adão entrega a bola para Zé Maria A Natal Vai cruzar o Natal Arma ameaça Cruza Leão Lei Vinha Lei Vinha Lançada a bola para a área Sobrou ainda para Fedado pela ponta Levantou Saiado Defende Larga Levinha Entra Azarmando já apontava a falta sobre o arqueiro corintiano César ali dando passão na mão na cabeça do lado Vejam aí Vamos para a marca dos 42 O placar é de 3 a 3 Corinthians e Palmeiras Num derby sensacional no Morumbi Ademir Luiz Carlos observou a passagem de bola Sadi também Não aconteceu nada Pedrinho Ademir pelo alto Controla Vai Tião para o combate Dá a Levinha Entra a Sadi e corta Zé Maria complementa Adãozinho entra no lance Dá Natal Natal para Adãozinho Contra-ataque do Corinthians Corre Mirandinha Vai receber pela direita Penetra Mirandinha Tenta a jogada pessoal Arremate sai Mirandinha vai arrematar outra vez Daí o quarto gol Mirandinha sensacional Corinthians 4 Palmeiras 3 no Morumbi Coisa impressionante Acho que ninguém Nem de leve sonhava Com o placar desse no Morumbi 4 Corinthians 3 Palmeiras E lembrem-se O Corinthians estava perdendo O primeiro tempo Por 2 a 0 E vai o Corinthians A frente com o Natal Aí o jogo Que eu não me arrisco A dizer que é o placar final Faltando um minuto Mais ou menos Rivelino O Corinthians procura Prender a bola Adãozinho Luiz Carlos Luiz Carlos Rivelino Armando Apontando a falta Palmeiras Pio Lançou para a área Ado sai do gol Pega Larga Leivinha Vem Peri O ponteiro esquerdo Leivinha insiste na jogada Peri consegue escapar Vai embora Peri Dá para Mirandinha Rivelino Para Espera Dá a Tião Pedrinho Armando Espera Pulsa de campo Expulsa de campo A Leivinha E o Leivinha se rebela Se revolta Eurico também E o Armando agora Ameaça expulsar Todo mundo Aí pelo jeito Tempo normal Esgotado Numa partida Espetacular No Morumbi Aí o Rivelino Também vai embora O Rivelino Também vai embora Ele bota a mão no peito Mas eu também Também Rivelino O Armando Mandou Tem que ir Ele é o dono do jogo É a autoridade máxima 66.994 pessoas Estão vendo este jogo De futebol 60.445 pagaram Menores que entraram De graça 6.529 Movimento financeiro 405.279 cruzeiros novos Bela renda Para um belo espetáculo De futebol Pena que esse finalzinho Tem aí Acontecido A expulsão De Leivinha E de Rivelino 4 a 3 Para o Corinthians Já estamos Além do tempo normal O Rivelino Solistado por Repórteres E no bolo todo Eu não estou vendo Leivinha Acho que já foi embora Já foi embora Armando pede providências Para que deixem o gramado O Peri parece que vai reclamar O Adãozinho vai lá Deixa disso Vai embora Vai embora Jogadores devem estar com Epa O que aconteceu com o Peri E com o Eurico Não foi nada não Foi apenas um lance diferente Eurico Recoando para Baldoque Já passamos do tempo normal Corinthians 4 Palmeiras 3 no Morumbi Natal Penetrando Natal Vai Baldoque Toma a bola do Natal Armando a ponta O final de um espetáculo Um derby Simplesmente notável Do Morumbi Corinthians De uma virada Daqueles tempos Tradicionais Bate o Palmeiras Por 4 Tentos a 3 Tirando-o da liderança Do campeonato Paulista de futebol E tem o Corinthians Agora Mirandinha O artilheiro do certame Com 9 gols Esporte Também a cultura Um grande país Se forja nos campos esportivos E tem oса Por 4 Obrigado.